Música Nós já chamamos de Semana da Computação que já faz muito tempo que ela é carinhosamente chamada de SECOMP Esse é o tema de segurança digital A importância desse tema, principalmente para os nossos alunos é estar conhecendo tecnologias específicas do conhecimento da informática em que eles possam estar a par disso e possam ingressar no mercado de trabalho de uma forma mais ampla conhecendo mais oportunidades E o objetivo principal da Semana da Computação é trazer aos acadêmicos do departamento e assim como a comunidade geral, principalmente na área de TI que é a tecnologia da informação, o pessoal da computação é trazer assuntos que são atuais para esse público E também, principalmente, que é um público que nós temos cada vez mais crescendo nas semanas anteriores, são os alunos dos cursos técnicos Então, atualmente, nós temos uma boa presença dos alunos do BALB do Colégio Técnico, Colégio de Aplicação da UNITAL da ETEC, do Centro Paula Sousa de Taubaté e do Centro Paula Sousa de Pinda e do Centro Paula Sousa de Taubaté e do Centro Paula Sousa de Taubaté